Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria, aquele nosso encontro no horário do almoço para falar de consultoria, se atualizar, aprimorar os conhecimentos e, claro, aplicar aquilo que a gente aprende juntos no nosso dia a dia como consultores. Nessa semana nós estamos falando sobre as ferramentas do consultor de alimentos, ferramentas que você vai usar no seu processo de consultoria, que vai ajudar o seu controle das operações, mas também vai ajudar o estabelecimento nos registros dos controles do dia a dia. Muitas das ferramentas que a gente utiliza são ferramentas que nos ajudam a entender quando uma operação foi feita e por quem ela foi feita. A própria fiscalização sanitária também exige esse tipo de documento. E eu falo que são ferramentas porque realmente são documentos, registros, planilhas, enfim, que nos ajudam muito no processo de consultoria. Você, consultor, tem que estar ligado, tem que saber quais ferramentas são essas, quais documentos são esses, para você ajudar o seu cliente, atender a fiscalização sanitária a partir da RDC 216, implantação de boas práticas, enfim. E também precisa ter essas ferramentas para te ajudar no seu processo de consultoria, como eu disse, para te trazer mais controle, agilidade, praticidade, né, para os seus processos, para você entregar um bom resultado aí para o seu cliente. Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Pathy Nutrichefe, Adri, Renata, Marina, Food Quality, Kelly, Rafaela, Júlia, Tati, Mari, Andréa, Elisa, Kejimenez, Cris, Flavinha, Cíntia, doutora Júlia, o doutor Júlia, desculpa aí, Nutriane, Lígia, Karina, Vanessa, Paulinha, galera toda aqui, hein, Carol, Beatriz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Bom almoço para você, um excelente dia, muitas oportunidades, muitos clientes, muitas consultorias para vocês aí, tá? Vamos falar então de uma ferramenta super importante hoje, que é o registro de capacitação dos manipuladores de alimentos. Primeiro, vamos entender o que a legislação exige em relação a isso, né? A RDC 216, que dispõe de regulamento técnico, de boas práticas para serviços de alimentação, é uma legislação federal que a Anvisa publicou em 2004 para trazer, então, a exigência, né, das boas práticas nos estabelecimentos. Boa tarde, Kel Oliveira, afeto em doce, boa tarde para vocês. E entendendo, então, que a RDC 216 exige que as boas práticas sejam implementadas, dentro dessa legislação, há uma exigência em relação aos manipuladores. E aí fala de higiene pessoal, da saúde, fala também da capacitação da equipe. E quando fala sobre a capacitação da equipe, a RDC 216 exige que a equipe seja periodicamente capacitada em três assuntos super importantes. manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Então, entendendo isso, a gente já sabe que tem que treinar a equipe periodicamente. Maiara, de quanto em quanto tempo eu treino a equipe? Sempre que necessário. Se você tiver um processo de consultoria, a gente não economiza em treinamento não, tá? Por quê? Porque mudanças de hábitos levam tempo. E é a informação que gera a mudança de comportamento. O conhecimento que a pessoa adquire que vai gerar essa mudança de comportamento. Eu não posso esperar que a equipe comece a fazer as operações corretamente se eu não treinar ela, se eu não trouxer esse conhecimento pra ela, se eles não entenderem o porquê que as coisas devem ser feitas, quais são as consequências dos erros que cometemos na cozinha. Então, é super importante capacitar, é super importante capacitar sempre que necessário e não capacitar pra cumprir uma exigência da legislação somente, tá? Então, se você tá num processo de consultoria, percebeu que a equipe está cometendo erros em relação à lavagem de mãos, vai lá e capacita, tem muita contaminação cruzada acontecendo nessa cozinha, capacita essa equipe. Ah, eles não sabem usar os tops, capacita a equipe. Eles não estão sabendo a ferida e a temperatura, capacita a equipe. Então, sempre que sentir necessidade, capacite a equipe, tá? É super importante. Olá, Valdeci! Bom dia! Tem várias pessoas dando bom dia aqui, bom dia pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, a gente precisa entender que a capacitação é necessária, ela é exigida pela legislação. E a legislação, ela não coloca uma periodicidade específica, ah, de três em três meses, uma vez por ano. Por quê? Justamente pra você capacitar sempre que sentir necessidade, tá? Então, como o consultor já tem isso em mente. Tá percebendo que a equipe tá precisando de um treinamento? Aplica, tá? E aí, quando você aplicar esses treinamentos, você tem que registrar que a equipe foi treinada. E é aí que vem uma ferramenta que você vai utilizar na sua consultoria, que é a ata de treinamento. O que é essa ata, Maiara? É um documento onde nós vamos registrar algumas informações relacionadas a esse treinamento, tá? Principalmente aos treinamentos obrigatórios, que é o de manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos, tá? Tá lá na RDC 216, depois você confere lá a legislação, tá? Então, o que a gente tem que registrar nesse documento? Essas informações que eu tô passando pra vocês também estão lá na legislação, tá? Nós temos que registrar a data que o treinamento foi dado, um resumo a gente pode colocar do conteúdo programático, a gente vai colocar a carga horária, a gente pode colocar também o nome do responsável por esse treinamento, então, por exemplo, o seu nome como consultor, você foi a pessoa que capacitou esse aqui. E nós vamos colocar o nome de todo mundo que participou e todo mundo que participou assina. Então, você vai fazer como se fosse uma lista de presença, onde, por exemplo, eu coloco o nome da Paula, Fabiola, Michele, a Fátima, Carol, sabe? Todo mundo que participou do treinamento, eu coloco ali na listinha e cada um assina na frente do seu nome. Então, esse documento é super importante. Treinei a equipe cinco vezes no ano, Mayara. Eu tenho que ter cinco desses documentos, então, arquivados lá no estabelecimento do cliente, tá? Então, treinou, faz a ata, a equipe assina e a gente arquiva esse documento, então, tá? É super importante que o seu cliente saiba que esse documento tem que estar arquivado. Ele não pode descartar esse documento, porque é o comprovante de que a equipe foi treinada, tá? Estou no terceiro período de gastronomia. Posso ser consultor? Não conheço essa informação pelo Conselho de Gastronomia, porque o mesmo não existe. Então, gente, em relação ao pessoal da gastronomia, muita gente me pergunta isso, tá? Se pode atuar ou não. Eu não posso dizer que você não pode atuar, até porque não tem um conselho te proibindo, entendeu? Então, assim, atue. Se você tem conhecimento, se você se capacitou para ser um consultor, atue. E quando você tiver o seu conselho, você regulariza isso com o seu conselho. Se o conselho surgir em algum momento, criarem um conselho de gastronomia, você regulariza a sua atuação. Eu não posso dizer se você pode ou não pode, porque não tem um documento, uma lei, um registro que me diga que você não pode atuar, tá? Então, muita gente me pergunta isso, eu também não tenho essa informação. Se você tem atribuição para atuar ou não, sabe? Então, assim, muitas profissões, gente, não tem conselho. Não são todas as profissões que têm conselho. Muitas profissões não têm conselho. E isso não impede a pessoa de atuar na área que ela se formou, tá? Então, assim, se o conselho surgir, aí você vai ter que regularizar isso. Se, de repente, o seu conselho falar que você não tem atribuição, você vai ter que parar de atuar, tá? Agora, enquanto não tem conselho, se você, na sua formação, tem conhecimento que te capacite para isso, você se capacitou na área da consultoria, porque também não é ter uma formação na área e achar que sabe ser consultor. Tem que se capacitar na área da consultoria também, gente. Tem que fazer um curso de consultoria para você entender como que faz consultoria, tá? Aqui no consultório de alimentos, nós temos cursos sobre isso, que vai te preparar do zero para ser consultor. Porque na sua formação, provavelmente, você não aprendeu a ser consultor de alimentos, tá? Então, se capacite para isso. Faça um curso de consultoria para você poder, então, ter ferramenta, ter método de trabalho, saber conduzir um processo, ajudar seu cliente, tá? Ah, eu sou formada em tal área, posso ser consultor? Você tem atribuição, muitas vezes, mas você não tem capacitação para isso. Então, estude, se capacite para você ter método de trabalho, tá? Para você entregar resultado para o seu cliente. Por favor, gente, se capacitem para ser consultores, tá? E em relação a isso, o que a gente vai fazer? A gente, voltando aqui, né, para o nosso assunto da planilha, né, a data de treinamento. A gente vai, então, dentro dessa ata, preencher essas informações, data, conteúdo programático, cargo horário responsável pelo treinamento e todo mundo assinar, a gente já tem, então, um documento que a vigilância sanitária exige para, então, registrar essa operação, tá? concluir faculdade de nutrição semestre passado, mas ainda não fiz a colação, no entanto, não tem esse arreino. Já posso atuar? Seu conselho, mesmo que você não tenha no registro ainda, tá, Paty? Ele vai te orientar em relação a isso. Então, liga lá para o conselho e fala, ó, eu me informei agora, já quero começar a atuar, mas ainda não tenho registro. O que eu faço? Eles vão te orientar em relação a fazer, tá? O conselho está aí para isso, para tirar essas dúvidas de vocês em relação a isso. Se eu não patentei a minha marca no momento, eu posso colocar o nome da minha empresa no certificado? Você pode, tá? Mas, até porque o registro de marca é uma segurança para a sua marca. Você pode colocar no seu certificado ou colocar seu nome, porque seu nome é seu, ninguém vai tirar de você. Mas é importante pensar no registro, sim, porque aí a marca realmente é sua, tá? Mas coloca seu nome, ao invés de colocar o da sua empresa, se você está insegura em relação a isso. Eu já encontrei, inclusive estou assistindo uma live nesse momento. Olha, que bom! Gente, então, voltando no nosso assunto da planilha, só para a gente concluir, tá? Depois, se vocês tiverem outras dúvidas relacionadas a outros assuntos, pode mandar na minha caixinha de perguntas, tá aí no meu direct, tá? Então, manda na minha caixinha de perguntas que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, só voltando aqui na nossa questão da planilha, deixa essa planilha arquivada, tá? Então, oriente o seu cliente, porque pode ser que você não esteja mais lá como consultor, então, oriente o seu cliente a manter esses registros de treinamentos arquivados, porque se a vigilância passar, ela vai querer saber quando a equipe foi treinada, quem participou dos treinamentos, quais assuntos foram abordados, né? Para entender quais são os conhecimentos que a equipe tem em relação ao próprio trabalho deles. Então, é super importante orientar o cliente a manter essa documentação arquivada, porque senão pode ser que ele descarte, não ache que é importante, ou que ele perca, ou que ele não seja organizado em relação à própria documentação do estabelecimento. Acontece muito isso, de você chegar no estabelecimento do cliente, ele até ter alguns documentos, mas está tudo jogado numa gaveta, bagunçado, ele não sabe que aquilo é importante, tá? Então, você como consultor vai orientar ele em relação a isso. Em relação a essa planilha de... Essa ata, né? Que registra que o treinamento foi realizado, é um documento super importante que a vigilância exige do estabelecimento. Às vezes, ele tem, mas perdeu, sujou, está numa gaveta escondida. Então, até ele achar e mostrar para a vigilância, a vigilância não vai ficar esperando, né? E pode achar que ele está enrolando e não tem esse documento. Então, oriente o seu cliente a manter tudo isso em ordem para quando a vigilância passar e cobrar, ele ter essa documentação para mostrar, tá? E aí, gente, ontem a gente começou a falar de ferramentas e surgiram algumas dúvidas em relação a essas ferramentas. Mariana, como que eu faço? Tem um modelo específico? Tem que ter, tipo, regras da... Normas da BNT, igual no nosso TCC, né? Tal letra, tal espaçamento. Tem um modelo padrão? Como que funciona? Na verdade, não tem um modelo padrão, tá, gente? Nós, como consultores, que já atuamos há bastante tempo, nós estamos desenvolvendo nossas próprias ferramentas da consultoria porque a gente precisa delas no dia a dia, né? Aqui no consultorio de alimentos, por exemplo, nós temos um curso que chama Ferramentas do Consultor de Alimentos. Nesse curso, eu divido com vocês mais de 40 modelos de planilhas, checklists que a gente utiliza na consultoria para que vocês tenham, então, acesso a essas ferramentas e possam utilizar aí nas consultorias de vocês. vai trazer praticidade, agilidade e o controle que você precisa para o seu processo de consultoria e que o estabelecimento também precisa, tá? Nesse curso, a gente tem tanto as ferramentas que a RDC 216 exige, estão todas lá, como ferramentas do dia a dia para a gente ter um controle maior do processo no estabelecimento do cliente, tá? Então, nós temos, por exemplo, planilha de controle de temperatura em várias etapas do processo, essa ata de treinamento, a gente tem planilha de recebimento, de controle de estoque, de toda a parte de higienização para você conseguir traçar junto com a equipe uma rotina de higienização de tudo. A gente tem planilha de desperdício, checklists operacionais para manter o estabelecimento funcionando. Então, tem muita coisa legal nesse curso e eu não só divido a planilha com você, como eu te ensino a usar a planilha, como que você preenche ela no dia a dia, né? Que muitas delas você vai usar impressa, vai preencher a mão junto com a equipe, a equipe que vai preencher muitas delas, mas eu te ensino como preencher para você ter facilidade de usar a planilha, porque não adianta ter a planilha na mão e não saber o que fazer com ela, né? Então, no curso, eu não só divido mais de 40 planilhas com vocês, como também ensino vocês a utilizarem tanto as planilhas como os checklists, porque tem muita gente que também não sabe usar o checklist, não sabe ler a informação que está no checklist da legislação, então a gente também divide com vocês. Todas as planilhas que estão nesse curso são editáveis, então você pode ajustar ela de acordo com sua necessidade, mexer nela, tá? Se você precisar mudar alguma informação que tem nela, você consegue mudar. Os checklists são baseados na legislação, então eles não são editáveis, porque legislação a gente não pode alterar, mas eles estão prontos para uso, é só imprimir e usar. Estão separados por setores, separados por exigências específicas, já estão prontos para o seu uso, tá? O curso tem certificado sim, tá? E ele já está com as inscrições abertas, então quem quiser fazer parte desse curso de planilhas, é só me chamar no Direction, a gente passa todas as informações para vocês, tá? Nosso curso é uma ferramenta do consultor de alimentos, são ferramentas que vão te ajudar, tanto ajudar o seu cliente a atender a fiscalização sanitária, como ajudar no seu processo de consultoria, como eu disse, vai te trazer praticidade, agilidade, porque você não vai ficar perdendo tempo criando planilha do zero, que talvez você nem saiba como fazer, sabe? E também você vai conseguir ter esse controle que você precisa para manter tudo em ordem, tanto no seu processo de consultoria como no estabelecimento do cliente. Quem quiser ter informações, gente, sobre esse curso, me chama no direct, que a gente vai passar todas as informações, valores, tempo de acesso, a questão do certificado, o que tem disponível, todas as informações do curso, eu passo no direct para vocês, tá? Mas estamos com as inscrições abertas e é um curso que vai te ajudar muito a ajudar o seu cliente a ter o estabelecimento dele organizado, cumprindo com a legislação e vai ajudar você a ter todos os registros que você precisa para o seu processo de consultoria não ficar empacando, sabe? Você conseguir fazer o seu processo deslanchar, tá? E dentro desse curso, nós temos então essa ata de treinamento, que é o que eu falei aqui no nosso encontro de hoje, e você vai saber usar ela então, tá? Ângela, me chama no direct que eu te passo as informações, tá bom? Paulinha, me chama no direct também. Obrigada, Lígia, pelo carinho. Nesse curso, a gente não fala de ficha técnica, tá, gente? Ficha técnica é uma outra história, não tem nada a ver com controle, a ficha técnica nem é exigida pela legislação sanitária, então não fala de ficha técnica esse curso. Não é um curso de ficha técnica, tá, gente? É um curso de ferramentas do consultor de alimentos, onde você vai ter planilhas que vão te ajudar com o recebimento, controle de estoque, todos os controles de temperatura, todos os controles relacionados à higienização, controles operacionais, por exemplo, vai ter planilha de controle de amostra, controle de pragas, controle de saúde do manipulador, entendeu? Tudo que está relacionado à legislação sanitária, que são etapas do processo que a gente precisa controlar e registrar, tem no curso, tá? Então, se você quiser conhecer mais, me chama no direct que eu passo as informações para vocês. Amanhã, gente, no nosso meio de consultoria, nós vamos falar sobre higienização do reservatório. Também é uma atividade obrigatória e a gente também precisa registrar isso, tá? Então, nós vamos falar sobre essa operação também, certo? Conto vocês, então, amanhã, se você tem interesse nesse curso de planilhas, me chama, então, lá no direct que a gente passa todas as informações para vocês. O curso está aberto e as planilhas estão, então, aí disponíveis para vocês baixar e usar conforme a necessidade de vocês, tá bom? Espero vocês, então, no curso e amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!